e salve galera do meu canal estou Daniel Fernandes na área com vocês e mais um vídeo e a gente vai dar início aqui da aula do nosso aluno Edinaldo e nesse momento gente ele vai fazer o passo a passo os procedimentos iniciais aí antes de começar no caso primeiro procedimento é fechar a porta abre lá e fecha de novo só para constar tudo ok agora o ajuste da cadeira do banco né sempre segurando uma mão no volante né e a outra apoiando aí sempre faz o teste lá pisando na embreagem né fazer aquele teste da drive lá sempre pisar com a pontinha do pé tá aí agora tem a questão do encosto aqui aí como é que eu vou saber se o encosto está bom estica o braço aí para cima do volante bem em cima do volante aí ó o o seu pulso ele tem que tocar aqui ele tem que tocar na direção do volante então tipo ele tá um pouco recuado o banco o encosto só o encosto aqui aí tu mexe aí do teu ladinho esquerdo só para puxar ele um pouquinho para frente aí bateu né agora então agora ficou bom ficou uma distância boa padrão agora vai ser os ajustes dos espelhos e retrovisores regula o central com as e aí agora desse lado aqui direito todo esse passo a passo gente só lembrando que você vai fazer com o carro parado viu antes de ligar ele antes de sair agora o quarto procedimento cinto de segurança né para sua segurança o cinto de segurança é o quarto procedimento sendo que nesse passo a passo você tá fazendo geralmente o examinador está sem colocar o cinto a partir do momento que você colocar o cinto aí que ele vai fazer o processo dele colocar o dele agora vamos verificar se o carro está no neutro verifica que está no ponto neutro né aí no caso a chave de contato lá já está ligada né que eu já liguei para baixar o vidro agora bate valendo funcionando lá beleza nesse caso aqui vamos ligar aqui o ar que está muito quente é coloca um 12 movimenta nesse nesse botãozinho 12 tá aí automaticamente já ligou porque já estava ligado mas na verdade é bem aqui nesse botãozinho que liga perto lá nele lá ó aí tudo ligou agora perto de novo aí tá ligado beleza levanta os vidros aqui ó perto do freio de mão os dois e isso muito bem agora que a gente vai fazer o procedimento da saída então feito todo esse procedimento todo esse passo a passo que a gente vai começar a sair nesse caso como tá muito perto aqui desse carro aqui na frente tu vai fazer uma resinha leva a embreagem toda e coisa ré coloca teu pé no freio lá no meio aí agora que tu vai soltar o freio de estacionamento freio de mão último procedimento tá deixei de ser um pouquinho e voltar um pouquinho sempre atento nos retrovisores né para ficar atento para ver se não tem nada aí atrás pronto agora na frente já tem um espaço suficiente para sair tira da marcha ré coloca a primeira marcha vamos sinalizar para a esquerda né para indicar que vai sair vai dar um giro já para a esquerda como se fosse fazer a baliza aí tá bom não precisa tirar tudo por conta que já tem espaço observa teu retrovisor do lado e dá uma olhada aqui na lateral mesmo virando o pescoço para o lado aqui ó e isso porque só pela visão do retrovisor ele é ponto cego em algum momento você olha você não consegue ver legal agora vai saindo lá soltando bem devagar a embreagem observa aí tal tem que fazer aquele sistema de achar o ponto da embreagem para ele não voltar né deixa ele saindo vai vai desfazendo para cá desfaz mais tá vamos seguir direto aí direto vamos fazer é ali na frente dobrar para a esquerda para gente fazer voltar de novo sentido augusto montenegro aí aqui na frente vai ter uma lombadinha essa lombada aqui vai passar de primeira mesmo porque ela é um pouco irregular aquela lombada um pouco alta tal aí tem que ser de boa e vai bem devagar aí cuidado com a pedestre aí que tá andando no meio da pista né apesar que ela deveria estar andando na calçada né mas acho que ela agora ela percebeu quando ela sentiu que o carro tava vindo chegando próximo dela um pouco aí ela jogou para calçada mas é isso aí aquela ideia né você tem que aprender por você pelos outros né é assim que você aprende na autoescola né então nesse momento você vai colocar em prática todo aquele processo ali aquelas regras básicas né que você aprendeu ali na autoescola você vai colocar isso em prática agora vamos analisar para a esquerda talvez ele não te viu porque tava peliculado vidro né e tal talvez não conseguiu ver quer dar um alô tempo teu vizinho teu conhecido né sinaliza bora tentar dobrar aqui devagar fazendo a curva bem devagar vai girando para lá pode girar girou isso aqui é a curva em l que é a curva semelhante a que vai fazer lá na prova do detran já não pode queimar essa faixa contínua aí olha o sol gente só vou mostrar para vocês aqui como é que tá nossa situação sensação aqui de quase 50 graus aqui na capital paraíso ó vai bem devagar deixa esse rapaz dobrar aí vamos sinalizar para a esquerda novamente vamos sair aqui é uma parada mas tu vai saindo devagar porque a maioria dos carros que vem aqui eles dobram né vai girando um pouquinho para esquerda ou pode girando de mais maravilha deixa ele vir de boa passa de novo de primeira então é isso gente se acompanhando aqui o início da aula prática que do nosso aluno edinaldo todo mundo que está assistindo aí já deixa aquele super lá e que já se inscreve no canal deixa também nos comentários aí uma boa sorte para ele e também comenta aí como é que tá o processo de vocês vocês já estão nas aulas práticas qual a principal dificuldade deixa nos comentários aí e sempre seus comentários são bem-vindos aqui no nosso canal nos ajude deixando o seu like compartilhando aí o link do nosso canal com pessoas que vocês sabem que também estão no processo puxa mais um pouquinho para a esquerda que também estão no processo aí tirando a sua cnh viu a gente vai ficando por aqui e mais um vídeo mostrei para vocês aqui o início procedimento inicial a chamada as cautelas necessárias que você tem que fazer antes de sair com o seu veículo viu obrigado a nossa amiga de nalda aqui pela participação no vídeo tamo junto grande abraço pode sinalizar para a esquerda aí só para desviar um pouquinho valeu galera